De 30 mísseis russos atingiram uma base de treinamento militar perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia. Ao todo, 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas, de acordo com a Ucrânia. Os bombardeios aconteceram após ameaças russas e atacar carregamentos de armas estrangeiras que estão ajudando os combatentes ucranianos a defender o país. A Polônia, que faz parte da OTAN, é um local estratégico para enviar ajuda militar ocidental. O ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que os instrutores militares estrangeiros trabalhavam na base atacada em Yarov, Yaroviv, perdão. O ministro não detalhou se eles estavam presentes no local durante o ataque. E uma informação importante que chega, o Ministério das Relações Russo, o Ministério do Interior Russo, informou que esses ataques nessa região vão continuar para justamente minar e acabar com essa legião de estrangeiros que tem se juntado ao exército ucraniano. E aí